Vem aí, a primeira semana acadêmica de administração da Unopar, 19 a 23 de setembro, no auditório do Amazon Rivel Tel. Adquira já seu passaporte com quilo de alimento não perecível no polo da Unopar. Presença confirmada do corpo administrativo do Conselho Regional de Administração do CRA Amazonas. E fechando com chave de ouro, o grande show cultural. Informações, 992-4304-33. Unopar, mais próxima, pra você ir mais... E aí